Fala meus queridos, ó, passando pra avisar, tô dentro da hidromassagem do quarto da pousada Soares, olha que chique Ó, hoje não teve vídeo porque eu tô viajando, mas tô passando aqui só pra dar esse recadinho rápido pra vocês A gente já vai embora amanhã, no domingo, então aguardem os vídeos dessa semana, em segunda, terça, quarta A gente vai postando todos os vídeos da viagem pra vocês, olha que chique, na banheira aqui Vou postar esse vídeo direto do celular, tá bom? Enquanto isso, faz maratona aí dos vídeos, tiveram vídeos todos os dias dessa semana aí no canal Valeu? Assiste lá, faz maratona que a partir de segunda, vários vídeos da viagem, da nossa estadia aqui na pousada Soares, em Penedo E muita coisa legal, valeu? Vejo vocês segunda-feira, tamo junto